Agora eu vim dando batidinhas aqui com a buchinha. Eu desliguei o flash, porque o flash tava dando muito ar, gente. Muito, muito ar. Dá a impressão que a base tá errada pra minha pele, né? Tanto ar que tava dando na luz do vídeo. Base espalhada, agora eu vou vim com o corretivo. Vou usar esse bastão, que também é da Vult. Bem velhinho esse corretivo, gente. Ele é mais hidratantinho assim, então ele é bom pra área do olho aqui. Porque geralmente a área do olho craquela por conta de falta de hidratação, né? E como hoje eu não passei hidratante, então eu não vou usar um corretivo. Um corretivo muito seco, eu vou usar um mais hidratantezinho. Agora eu vou arrumar a sobrancelha. Então, vamos lá. Amém. Sobrancelha arrumada, vamos pro contorno. Amém. 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 Amém.